A ideia é excepcional Pensamos em um garoto propaganda que representasse fielmente o nosso target e também refletisse a essência do Santander O nosso garoto propaganda é o André Bom, não poderia ser alguém famoso Tinha que ser uma pessoa comum para que a gente tivesse a liberdade de construir sua história e formar uma personalidade única O nosso target preza pela originalidade e pelo inesperado O André com certeza incitaria isso no nosso target e falaria a língua dele Ele tem uma vida comum A história se foca na vida do André principalmente nos seus 20 anos de idade durante a conturbada fase das escolhas que define as decisões tomadas para a sua vida Decisões são feitas através de escolhas Mas aí é que tá O André não sabe escolher E é aí que o público entra O André pede ajuda das pessoas através do VT E é nesse VT que nós vamos contar um pouquinho do dilema do André Então começa o programa Sua Escolha Através do site do celular o público vai poder votar nas escolhas do André E essas escolhas vão determinar o curso de sua história que será apresentado no decorrer da campanha O público poderá participar das escolhas do André e a premiação disso serão os sorteios de brindos e viagens E o público vai ter a oportunidade de conhecer o André na vida real Logo depois vai ser inaugurada a rede social Santander Ali nosso target vai ter acesso a toda a plataforma de serviço do Hiperprev e também poderá desfrutar de todas as ferramentas de uma rede social Eles vão poder falar com novas pessoas interagir com quem tem a mesma linha de raciocínio poderão expor seus planos e ideias fortalecendo a imagem do serviço que aproxima as nossas pessoas O público poderá participar do gran finale da campanha que vai ser um evento feito especialmente para eles Um evento focado nas novas tecnologias e oportunidades para esse target É a forma de aproximar essas pessoas também no mundo offline O evento permitirá que esse público mostre sua cultura através de shows e atividades culturais que correspondam ao seu estilo de vida É o evento feito por eles e para eles E para encerrar, será exibido de uma premiere o VT final da campanha que fará um review da trajetória do André e apresentando as pessoas que participaram de suas escolhas A CIDADE NO BRASIL Bora Peraí que eu não consegui, que eu vou começar de novo É um branco? Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on When I sit alone, come get a little known But I need more than myself this time Step from the road to the sea to the sky And I do believe that we rely on When I lay it on, come get to play it on All my life to sacrifice A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL